Mostrando as vozes agressivas do rap do Mike Eu já gravei pra vocês o vídeo aqui Mostrando um pouco dos vocais do rap do Mike Vai sair já já Mas eu queria comentar isso aqui Esse aqui é o projeto do rap do Mike Olha o tanto de linha de voz Pelo amor de Deus E aqui tem nomeadinho o que é cada coisa Esse aqui é o beat Voz principal 1 Voz principal 2 Voz principal 3 Voz principal 4 Oitava acima Oitava abaixo Outra melodia Melismas Gritos 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 Tá, mas você sabia que no rap do Mike Quem faz os gritos de fundo Na parte do Bom trabalho, comandante Não sou eu Quem faz esses gritos é o Pedro e o Gabriel Porque eles fizeram o rap do Takemichi e do Draken E eu queria que parecesse a gang gritando mesmo E por isso que Bom trabalho, comandante É a toqueomande gang É, rapaz Até nisso a gente pensa, hein